Aqui na zona rural de Itaflatone, um posto de combustíveis foi alvo da ação de criminosos nesta terça-feira. Presta atenção. A polícia civil investiga o caso que foi ocorrido na comunidade da Lajinha. A ação criminosa foi registrada pelas câmaras de segurança do estabelecimento e o fã Antônio Peço conta detalhes pra gente. Põe ele pra falar, Jairão. Nicoméides, a ação dos suspeitos não durou mais do que três minutos. Mas pensa numa situação de três minutos que pareceram três horas. Os suspeitos chegaram a render os funcionários que foram levados para dentro do escritório e a partir daí coagidos com a mira de armas de fogo a entregar os valores aos suspeitos. Em dado momento, um dos suspeitos agride um funcionário, dá pancadas na cabeça dele para que ele se rendesse e entregasse o que os suspeitos queriam. Eles ainda repetiram a agressão várias vezes. Agora presta bem atenção, Nicoméides. Vários socos, várias pancadas, possivelmente coronhadas na cabeça do funcionário. Em determinado momento, aperta a cabeça da vítima contra o balcão para poder levar o que esperavam encontrar. Não foi revelado se levaram ou quanto que levaram do posto de combustível. Três minutos, Nicoméides. Três minutos. Dois minutos específicos de agressões diretas. E em seguida, os suspeitos fugiram, não foram encontrados, evidentemente com a utilização de capacetes. Mas essas características de porte físico, às vezes até o jeito... Repare que um dos suspeitos, ele tem... parece que tem um problema no braço direito, tem algum problema, alguma questão, uma característica no braço direito dele. Quando ele ataca, quando ele bate na vítima ou mexe com as vítimas, ainda tentaram verificar se as vítimas tinham algum valor, celular, alguma coisa. Três minutos, Nicoméides. E em seguida, os suspeitos fugiram. Eles ainda não foram encontrados e agora a polícia vai trabalhar com as informações. Evidentemente, aí vai contar novamente com o disco de denúncia 181-190-197. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a encontrar essas pessoas para que eles não ataquem outros, não façam esse crime, não pratiquem esse crime em outro posto de combustível. Ô Nicoméides, é o que você falava, ou profissão que está ficando perigosa, essa de funcionário de posto de combustível. Mas a polícia vai dar a resposta. Fantoni, peço para o balanço geral. É, a profissão vai ficando perigosa, né, Fantoni, por causa do tormento, né, por que passam os funcionários que trabalham nesse ramo. Que tristeza, né, gente, ver a imagem, a agressão, a forma, não dá para ouvir o áudio naturalmente, né. Hoje até tem câmera que consegue captar esse áudio, né, mas não é o caso dessa aí. É muita maldade, né, Jairão? Você vê que a pessoa já se rendeu, rapaz, já se rendeu, olha lá, entra e sai toda hora, chuta aqui, olha lá, empurra o pescoço, dá cotovelada, dá soco, dá chute. A pessoa já está no chão, já está dominada, segue dando pancada, atormentando, né, atormentando e falando, né, e falando barbaridades ali. É que a gente não consegue ouvir, né, é, mas, é, é protocolo, esse xingamento, é, as ameaças, olha lá, vem, vem da soco, ó, coronhada, é muita maldade, né, sete e pouquinho da noite, quase oito horas da noite, eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, olha lá. É, quem tiver informação aí, ó, a blusa, olha lá. É, mas não dá para ver o que está escrito, ah, mas dá para entender que é uma blusa cinza e preta, a outra é meio colorida, ah, é muita maldade, ó, é, cruz credo.